vamos gravar tudo bom a pauta chegando aí potencial investidor gente olha só eu vou pegar aqui eu vou pela ordem tudo bem eu ir pela ordem dos quadros como estão no trelo pode ser pode e aí nesse caso eu já vou logo para quem tá com frio na barriga bairro das laranjeiras vamos começar com você vai você tá você tá no mudo belzinha vou fazer uma coisa aqui meio simples aqui tá legal na hora que você disser que tá aqui tá pronta a gente começa você você vai querer compartilhar sua tela para o pessoal não precisa não não é o caso não que eu vou ter que meio que lê aqui a coisa meio mas enfim pode começar então tá Flavinha contando o tempo por favor obrigada Bel vai lá então o site bairro das laranjeiras é um protótipo para bairros e pequenas cidades essa ideia né que ele possa ser replicado então eu acho que o mundo tá muito negativo com muita coisa negativa acontecendo e tá mesmo e a gente tem a proposta de mudar isso localmente né sem querer fazer grandes coisas mas mudar localmente a gente quer divulgar o que existe bom na região para a própria região sensibilizar o morador para ação da participação e do amor ao lugar onde ele vive comentar conexões e soluções criativas divulgar o patrimônio local patrimônio histórico a cultura local os projetos sociais projetos colaborativos e de sustentabilidade o site começou foi em 2005 e a gente faz uma atualização semanal às sextas-feiras eu mando o informativo via e-mail e eu divulgo nas redes sociais também é patrocinado né eu patrocino para poder mostrar os anunciantes e que as pessoas têm tempo de saber o que tá acontecendo na região né Facebook da gente tem 17 mil seguidores Instagram tem quatro mil seguidores e tem uma boa interatividade né as pessoas costumam curtir bastante compartilhar comentar então eu acho que é uma via direta com morador é um bom caminho né a gente já realizou alguns eventos né e com essa realização de pequenos eventos gratuitos a gente promove a integração entre os diversos agentes da região né todo mundo colabora e participa aí eu vou passar um pouco reto aqui nessa parte dos eventos que é muita coisa que eu teria que falar mas eu vou citar então eu fiz o manhã solidária um monte de gente a gente fez o manhã solidária com o evento doação de sangue na IFE pró criança repensar que é um evento de doação de arrecadação de leite em pó o Natal na IFE que foi arrecadação de livros infantis o arte em laranjeiras 1 e 2 e 3 que a gente pegou as escolas de música de teatro tudo e levou para as praças né o ciclo viajar laranjeiras e cosme velho também que teve a participação de bastante gente é quando eu falo a gente sou eu tenho a ideia e chamo todo mundo que possa ajudar né nunca fiz nada sozinha nessa ideia né e a proposta agora é ter uma loja virtual virtual no site também uma loja virtual e física para vender produtos com a temática da região né dos museus e dos artistas locais e vender também livros sobre a região tem muito historiador aqui na região então eu acho que seria legal poder vender nessa loja a história da região né os livros e livros também sobre qualidade de vida e novas economias isso tudo que a gente vem falando aqui para fomentar justamente o interesse da região nessas coisas né a execução e a criação desses produtos poderia ser dada para cooperativas locais e para as gráficas da região poderiam fazer cartazes e coisa né a forma que é sustentado site hoje e outras formas eu tenho link no catálogo de endereços banner no site divulgação da região impulsionada nas redes matérias patrocinados patrocinadores de eventos e eu vendo a venda dos produtos da loja loja física também é a loja física na verdade a gente não tem interesse eu não tenho interesse de ter um ponto fixo na verdade poderia é distribuir pelos espaços do bairro a parte física né é as necessidades que a gente tem é de uma de uma plataforma mais moderna mais dinâmica e que possa ser ranqueada e servir para celular também a ideia automatizar o cadastro de e-mails né já tem muitos anos que eu venho juntando e-mails criar loja virtual a gente precisa de jornalista de administrador de redes sociais vendedor atualizar o catálogo de endereços e gerenciar a loja virtual o retorno financeiro por ser o comércio local na verdade é o pequeno né o comércio os restaurantes essas coisas para anunciar a gente cobra bem pouquinho que na verdade para eles estarem ali e poder divulgar o pequeno para o pequeno né mas a loja virtual a gente acredita que sim poderia ter uma um retorno maior porque pode atravessar fronteiras né pode ir além né com as coisas do bairro para fora e os produtos é da loja a gente eu eu penso que poderia ter um percentual para doação ou para empréstimo solidário um pouco aquela ideia do banqueiro dos pobres né aonde você empresta pequenos valores a juros bem baixos juros de poupança e divulga 500 reais para um projeto 2 mil reais e a ideia emprestar e tornar emprestar e é isso então para quem não sabe meu nome é Isabel Vidal o tempo acabou o site é bairro das laranjeiras.com.br e o meu telefone 9 8133 8236 para quem quiser interagir whatsapp e conversar comigo é isso passei um pouquinho e tava nervosa hein Dona Isabel muito bom foi uma apanhada aí do que a gente fez muito bom muito bom eu acho que você trouxe na minha visão rapidamente eu acho que você trouxe bastante clareza sobre o projeto e as perspectivas de crescimento que você tem o mais importante no meu ver que tô aqui junto com vocês nessa caminhada você também trouxe bastante clareza das suas necessidades em 4D e eu e eu e eu reconheço que essas são necessidades importantes para o projeto então eu curti quem quer falar alguém gostaria de trazer opa cortando tá cortando vocês estão me ouvindo agora deu uma pequena cortada mas tá legal você que tá caindo gratidão Isabel alguém gostaria de trazer algum feedback alguma coisa que ficou claro que gostaria de compartilhar então vamos em frente e Bel gratidão viu querida vamos depois falar mais sobre os aprofundamentos todos olha queria só acrescentar que achei sensacional Bel muito mais completo do que eu tinha entendido até agora sobre o projeto muito legal essa loja virtual é você pode funcionar um pouco que nem o a junta local tem um percentual que sustente obviamente seu trabalho que precisa né e a equipe que vai trabalhar nisso e essa ideia de ter o banco eu achei incrível muito bacana muito complexo muito bem pensado bacana bacana mesmo acho legal desenhar isso é pra gente ter um visual gráfico acho que graficamente as coisas ficam bem claras até para você botar o teu telefone botar o teu site eu aqui comecei eu já tenho teu telefone mas eu ia anotar para ver se dava tempo não deu não dá quando você fala assim só oralmente Bel eu ia sugerir até você em vez de se propor a fazer o banco você trazer a Yunus para participar do site com divulgação deles eu posso te acionar o contato é rapidinho assim é que a minha ideia é sempre juntar outras pessoas eu não dou conta até hoje eu faço sozinho o site né tudo que tem foto texto tal mas eu sempre que posso eu trago alguém para junto né cada um tem sua especialidade né crio link com eles e eles só faz a divulgação por parte da Yunus e eles tomam um partido para apoiar o que necessitar entendeu é menos uma coisa agora eu te passo eu acho que é uma boa hein fortalecer esse sistema financeiro novo aqui para a região próximo próximo aqui ó tô indo pela ordem do trelo hein coclima chegando Rô gente eu tô aqui só que eu tô escuro mulher você tá sem luz tô sem luz caramba mas tudo bem não tem problema não eu só não vou conseguir não vou conseguir compartilhar minha tela porque eu tô olhando para ela aqui na minha frente o computador tá sem internet eu tô com a internet do telefone não tem problema não tem problema minha flor do jeito que for quando você disser que tá pronta a Flavinha começa a contar o tempo tá legal Flávia pode ir eu vou apresentar a coclima né plantando o futuro então a coclima ela nasceu junto com a Elisa e quem é Elisa né é uma pessoa que ela já tem atitudes sustentáveis ela recicla o lixo ela compra de marcas ligadas ao consumo consciente só que ela se assusta muito com o tema de mudanças climáticas desmatamento queimadas porque não é uma coisa que ela sabe o que fazer a respeito né é um problema muito grande então ela se sente impotente e a coclima nasceu sensível com essa história da Elisa para ajudá-la a fazer a diferença então ela veio somos quatro sonhadores eu, Roberta o Jonathan a Rita e o Antônio que vocês não conhecem mas todos nós temos uma vida profissional na área ambiental eu 25 anos hoje eu tava fazendo as contas terrível então a gente começou fazendo uma pesquisa com 780 pessoas uma pesquisa online para ver se mais gente era sensível a esse tema então a gente descobriu que 60% das pessoas se dizem muito preocupadas com mudanças climáticas e 86% reconhecem o plantio de árvores a conservação de florestas como a forma mais viável de se mitigar as mudanças climáticas sequestrando o carbono daí a gente percebeu também né em entrevistas qualitativas dessa vez a gente conversou com muita gente a gente percebeu que as pessoas tem uma compreensão sistêmica do problema sem muitos detalhes percebem a ligação entre consumo padrão de consumo e mudanças climáticas tem vontade de ajudar de fazer parte da solução só que não tem uma ferramenta acessível o que lhes falta é uma ferramenta acessível prática e barata integrada no seu dia a dia para poder fazer isso a gente percebeu cinco personalidades mais ou menos cinco personas nesse universo e definiu a Elisa como a pessoa inicial para a gente trabalhar que é essa pessoa já sensível que já entende o problema mas que está procurando uma forma mais efetiva de atuar então a persona da Elisa ela quer realizar ações mais sustentáveis quer se conectar com fornecedores de produtos e serviços responsáveis quer se sentir menos sozinha na sua luta por melhorar o mundo e quer melhorar o mundo então sem depender de grandes empresas e políticas públicas isso nos pareceu uma oportunidade de ajudar a Elisa como a gente precisa inventar um jeito prático barato, divertido e integrado a rotina dela para ela poder compensar suas emissões de carbono e a gente então percebeu que uma solução potencial seria um sistema para ela realizar micropagamentos por serviços ambientais atrelados a ações de consumo dela e esses pagamentos iriam para reflorestamento para plantios de árvores o que é muito importante para a Elisa que esse projeto seja rastreável e automatizado então a gente percebeu a tecnologia de blockchain podia ajudar a gente com isso é um processo em construção a gente está na fase do protótipo a gente está fechando parceria com pequenas empresas pequeníssimas empresas que oferecem aos seus consumidores seus clientes a possibilidade de comprar um selinho no valor de 50 centavos e esse selinho depois vai ser todo reinvestido esse valor para o plantio de árvores e o que que a gente precisa hoje a gente precisa de assistência técnica intelectual no fluxo na fluxonomia desse processo todo por onde esse recurso vai andar e possivelmente na tecnologia de blockchain que a gente acha que vai ajudar a gente escalar muito esse sistema essa ideia é isso é isso é isso aí gratidão Roberta obrigada obrigada então assim eu queria trazer um retorno assim de cara que eu senti um pouco de falta foi entender um pouco mais sobre a operação do projeto né e um pouquinho mais de clareza sobre como como é que vai se dar a proposta de valor a entrega né é do do a entrega né as possibilidades de entrega eu tô entendendo eu tô deduzindo que vai ser por sequestro de carbono e vão ter projetos de plantio mas é só uma dedução minha é isso é isso é os projetos de plantio foram indicados ai Robertinha vocês estão ouvindo a Roberta ou só ou ela sumiu é congelou né como Roberta a gente acabou não conseguindo te ouvir tá tá horrível aqui Bel é tá ruim ainda bem que a gente conseguiu ouvir a tua apresentação inteira né é não tá dando a internet é bom gratidão Roberta eu vou eu já eu anotei aqui o que eu que eu tenho vontade de te passar vou passar pelo chat tá não sei se ela me ouvi vamos lá ouvi ouvi tá escrevendo aqui no chat alguém gostaria de fazer alguma 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 algum comentário da apresentação da Roberta algum palpite alguma devolutiva eu só tenho uma dúvida o que que é blockchain tá tá posso responder dá para ouvir pode pode responder Robertinha é é é uma tecnologia que que permite você rastrear né através de de sistema de computador integrado você consegue rastrear bem qualquer processo e aí e a base do Bitcoin também né das criptomoedas então para a gente serviria muito para rastrear a o micro pagamento que a pessoa faz né a mediante o empreendedor nosso parceiro até chegar direitinho na árvore que a ela tá ela tá plantando né onde que esse pagamento vai parar a gente percebeu que para o nosso público alvo esse rastreamento saber que o valor vai parar em uma árvore onde está essa árvore é muito importante então da tecnologia que a gente pesquisou seria o blockchain que consegue fazer a gente rastrear esse processo direitinho de ponta a ponta e apresentar para o nosso público Pedro a gente pode depois passar uns links mais sobre blockchain e criptomoedas que aí vocês podem investigar um pouquinho mais que vale a pena Karine você queria falar alguma coisa minha flor é eu tenho eu achei super bacana projetas e queria ter será duas dúvidas uma é a mesma dúvida na verdade é esse esse o reflorecer essas árvores né você refloreçado você vai fazer um projeto novo de reflorestamento ou você projeta de reflorestamento que já existam e que já recebam PSA de alguma forma assim ou você vai começar um novo PSA em outro lugar entendeu a minha dúvida são são projetos que já existem mas que possivelmente não recebam PSA ainda e estejam precisando de fundos tá legal vai ser um PSA de cidadãos é voluntário bacana exato maravilhoso obrigada viu eu coloquei aqui no chat para você tá é dimensão verde Paulinha tá aí conseguiu chegar Oi gente consegui chegar ficamos sem luz a Dani do açaí eu acho que não vai conseguir porque enfim a luz eu vim correndo para a casa da minha sogra beijada com meio com tudo bonitinho para poder estar aqui com vocês hoje eu vou é eu vou colocar aqui a minha apresentação deixa eu coloque deixa eu ver aqui como é que é que eu compartilho aqui de um jeito mais fácil espera aí aqui vamos lá gente quando você tiver pronta avisa que a que a Flavinha vai contar o tempo tá Paulinha tá bom gente vamos ver assim se aqui tá pronto então vamos lá show vamos lá então vamos lá gente a dimensão verde é uma consultoria de marketing digital voltada para sustentabilidade é a clareza de mundo que a gente quer cuidar é a questão de mais pessoas de maior número de pessoas que tenham consciência ambiental né a gente quer despertar o consumo consciente o desejo e pelas escolhas né sustentáveis né a gente quer através de uma expansão de consciência ecológica direcionar o mercado né para conseguir que os consumidores façam escolhas sustentáveis e que estejam democratizados esse tipo de produtos e serviços né uma coisa que a gente também quer aprofundar é a questão da da educação ambiental né da questão que nós somos a natureza e que a gente precisa de cuidar da gente para poder prosperar né e as empresas também precisam entender dessa maneira então a gente vai trabalhar numa numa sequência assim de educação né de educação com os consumidores e com empresas também né e precisamos também de mobilização de frentes de lutas né de formas concretas de ações para a gente poder mudar essa visão de mundo que já tá ultrapassada né e que é imposta na nossa sociedade vamos lá ai passei muito aqui soluções as soluções que a dimensão verde quer quer promover é estimular a sensibilização do consumidor para despertar da consciência né sobre a natureza e da vida a gente quer promover um ambiente online com produtos e serviços e escolhas responsáveis que cuidem das pessoas e da natureza ao mesmo tempo a questão da democratização de conceitos e de atividades práticas do consumo consciente né e todo esse universo que envolve esse tema tão importante né e também queremos contribuir com os ODS né apoiando né a criação das capacidades locais e o desenvolvimento territorial sustentável coloquei aqui quais a gente a gente quer apoiar né que é o número 3 número 12 número 13 14 15 17 agora não dá para a gente explicar muito sobre isso por causa do tempo a proposta de valor da dimensão verde é democratizar as práticas do consumo consciente para viabilizar o interesse e o desejo das pessoas por escolhas responsáveis que cuidem da natureza e da vida ao mesmo tempo então a gente vai focar nossas atividades em quatro frentes que é o design o marketing digital a sustentabilidade e educação ambiental e como é que a gente vai realizar isso né o nosso segmento a gente vai trabalhar com empresas micro empresas B2B né e com empresas de consultoria ambiental empresas de engenharia empresas que vendem produtos ecológicos empresas que tenham no DNA essa questão é da sustentabilidade né os canais a princípio nós vamos usar o as redes sociais e facebook instagram whatsapp e linkedin depois a gente vai vai criar outros canais como aplicativo e youtube enfim mas isso é uma é uma projeção é o relacionamento com os clientes a gente vai fazer através dessas redes e através de outros tipos de promoção como criação de campanhas de descontos para as nossas para os nossos parceiros e clientes que vão estar lá no nosso território né e uma série de campanhas que a gente pode estar criando para poder ter um relacionamento bem próximo com todos os nossos clientes clientes que vão comprar os clientes e as empresas que vão estar com a gente a gente né as parceiras né os recursos chaves que a gente tem sou eu e meu marido na verdade e a internet né meu marido é designer trabalha 20 anos com esse tipo de trabalho né eu sou ambientalista sou educadora ambiental sou marqueteira sou enfim mestre do turismo a gente tem uma bagagem muito bacana com mais de 20 anos aí de de experiência né e as atividades chaves são essas é o diagnóstico de negócios pesquisa de mercado desenvolvimento de marca um brand sustentável elaboração de campanha de marketing digital criação de anúncios para plataformas online gerenciamento e análise de campanhas e projetos você está no finalzinho do seu tempo tá paulinha então falta dois slides é o que a gente já colocou na empresa né a empresa tem mais tem seis meses então isso foi o que eu gastei até hoje sendo que as plataformas online a gente paga por ano né então é um curso anual né é um curso anual dessas plataformas aí eu vou acelerar a gente as necessidades mapeadas em 4d o que que a gente precisa tudo que a gente precisa sair então eu eu acho que eu não tenho mais tempo né acho que não beleza então as nossas nossas necessidades mapeadas mapeadas em 4d estão nesse nesse slide né então trabalho de prospecção muito bacana de fazer e o retorno de investimento o que que a dimensão verde pode oferecer né como retorno de investimento a gente pode fazer plano de marketing digital a gente pode construir uma identidade visual através de design produção de conteúdo ambiental consultoria em educação ambiental sustentabilidade e a gente também vai gerar um impacto regenerativo nas quatro dimensões do território que a gente quer formar parceria com todos os professores adorei isso gente arrasou bolinha obrigada gente qualquer dúvida estamos aí tá bom tá ótimo flor você pode parar o teu compartilhamento para gente voltar aqui alguém gostaria de trazer um feedback para paulinha curti muito paulinha muito bom como é que eu paro isso tem lá embaixo tá escrito parar compartilhamento na tua tela passa o mouse parou né parei é gostei gostei olha só ó gente para mim ficou foi ótimo você foi foi uma das que trouxe com bastante clareza o teu plano de retorno isso é bom porque traz clareza do que você tem para oferecer também né então isso é bem legal gente eu acho que a forma como a paula apresentou o plano de retorno é bacana não precisa ser estático né ela apresentou uma proposta e a relação com o investidor pode nascer uma segunda coisa né ou pode nascer uma outra combinação tá então curti bastante paulinha é alguém gostaria de fazer mais alguma observação legal é vamos caminhar para o próximo aqui ecossoluções ecossoluções Alexandre você tá aí o mel eu esse meu projeto eu engavetei ele eu ia começar a apoiar o projeto do do Gilmar como ele disse né do Gilmar tá é mas aí a apresentação cabe aí então tá bom aqui viu o que ai que rapaz então fale presente-se deixa eu abrir peraí que eu vou fazer o seguinte eu vou chegar então lá no no acho que o projeto do Gilmar tá na outra plataforma no 2 o próximo daqui não sendo não sendo ecossoluções vai ser frutífera a nossa comandante do tempo e a gente controla o tempo para você agora flor peraí você tá sem som continua sem som Flavinha tá eu vou compartilhar aqui ai eu nunca fiz isso você consegue lá embaixo Flávia não não tudo bem mas aqui onde é que eu acho onde é que tá onde é que tá o que eu tô aqui você tem que sair daqui e abrir e abrir no e abrir ai 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 tá toma ií tu quase pronta ah prião tô pronta tô pronta show podemos ir contando então tá frutífera ele é esse empreendimento ele não é uma fábrica de picolez e também não é a que está andando o meu avô. O Frutífera quer cuidar do... Em um mundo que está cheio de estímulos visuais, a gente pensar em contar histórias com recursos da multilinguagem parece uma alternativa para abrir vórtices na malha do tempo. Então, o Frutífera deseja trazer mais poesia e afeto ao mundo. E o Frutífera, na verdade, é uma quitanda, mas é uma quitanda criativa. E aí tem música, poesia, literatura, sonho, utopia, imaginários que alargam o horizonte na direção de culturas regenerativas. É o seu podcast para imaginar fruturos e é um cinema de bolso para sonhar acordado. O podcast está disponível em diversas plataformas digitais, entre elas o Spotify, o Deezer, o SoundCloud, de rádio público, overcast, diversas, né? Dá para se escutar em diversos países, onde quer que seja. E são episódios semanais, com duração de 7 a 20 minutos. E traz conteúdos diversos que ampliam utopias. Flavinha, a sua apresentação não está aparecendo para a gente. Não? Não. Eu pensei que fosse só comigo aqui, eu falei, não quero interromper, mas assim, vi que está todo mundo sem ver a tua apresentação. Poxa. Você está conseguindo visualizar no teu computador? Sim. Não está aparecendo para a gente, tem uma tela cinza aqui para a gente. Será que você não precisa compartilhar exatamente a tela que você está... Eu acho que você compartilhou o teu desktop, a gente consegue enxergar o teu desktop, mas não a apresentação. Agora foi. Estão vendo? Show, show. Tá. Então, agora está certo? Foi para outra parte? Está certo. E o que eu faço? Eu começo de novo? Não, né? Vou dar onde está. Não, pode ir de onde você está, porque a gente estava aqui, assim, na sintonia da tua voz. Então, tá. Aí, então, assim, ele está disponível em diversas plataformas digitais, os episódios são semanais, tem de 7 a 20 minutos, e são conteúdos diversos, que trazem bem o universo, assim, do sonho, bem cinematográfico também, magético, e eu pensei que ele vai ser sustentado, assim, através de anunciantes e de uma rede chamada Aldeia Frutífera. E aí, o podcast Frutífera precisa criar uma rede de ouvintes interessados que queiram sustentar o projeto através da Aldeia Frutífera. E eu pensei que, assim, jornalistas e pessoas afins da área de comunicação podem ajudar muito, porque não só escutar e propagar através do boca a boca, e aí eu pensei que poderia, inicialmente, o ideal seria ter 2 mil ouvintes mensais, né, ou seja, mais ou menos 500 ouvintes por episódio, né, que são episódios semanais, e se eu tiver 100 apoiadores fidelizados mensalmente por 50 reais, isso vai ser muito perfeito. E aí, o meu contato, que por enquanto eu ainda não criei um e-mail, mas por enquanto é comigo mesmo, contato, flávia muniz, arroba gmail.com, meu telefone, 996315595, e ficou com o arroba errado ali, e esse é o meu Instagram, onde eu tenho publicado não só o conteúdo do Frutífera, mas conteúdos da minha expressão que aparecem também dentro do Frutífera, e estão todos convidados, como aqui nós temos assuntos afins, para participarem também no podcast. Muito obrigada. Nossa, querida, adorei. Eu fiquei com vontade de te perguntar mais sobre as tuas necessidades em 4D. Parou de compartilhar já? Parou, parou. Pois é, eu pensei nisso, nessa rede de apoio de ouvintes, de jornalistas, de pessoas da comunicação, que eu acho que o que eu mais estou precisando agora é conseguir aumentar o número de ouvintes mesmo, fazer chegar em mais gente, porque todas as pessoas que eu estou tendo feedback estão adorando, e estão achando muito inspirador, até porque são essas ideias que eu trago muito ali, essas ideias que a gente tem compartilhado aqui, e é isso. Tá, estou colocando aqui no chat, olha, Frutífera, necessidade maior é ativação de rede, né? Então, se a gente ativa a nossa dimensão social, né? Trazendo a Frutífera para aparecer, né? A gente vai estar, de alguma forma, colaborando e investindo no processo que a Frutífera mais precisa nesse momento, correto? E duas formas, vê se é isso, se eu entendi direito, duas formas maiores de sustentação, anúncios e a rede, não é isso? A aldeia Frutífera. É, eu acho que, na verdade, essas duas coisas, eu criei como uma possibilidade que elas só vão fazer sentido a partir do momento que o que tenha bastante ouvinte, entendeu? Sim. Porque se eu tiver bastante ouvinte e chegar realmente no gosto do público, faz sentido o anunciante anunciar, e faz sentido também ter essa aldeia Frutífera que vai sustentar o projeto. Show, show, maravilha, obrigada. Alguém que gostaria de trazer algum feedback? Vocês estão tão tímidos, eu acho que é por conta do tempo, né? Eu falei pra vocês que vocês tinham pouco tempo pra falar e ninguém quer falar, já que tem pouco tempo. Ai! Mel, posso falar? É, vou falar rapidinho. Pode ler. Eu achei muito legal o projeto do Frutífera, eu acho que talvez vale a pena destrinchar um pouquinho melhor o que são os apoiadores e o que é a aldeia Frutífera, porque eu fiquei um pouco, me confundi um pouco, assim, porque você fala sem apoiadores por 50 reais, né? E você fala da aldeia Frutífera que eu entendi que é publicidade, talvez. Então, assim, acho que talvez tentar trazer isso de uma forma mais clara, assim, o que é exatamente esse apoiador, né? Eu fico confusa nisso. Entendi. É. E talvez também clareza de que segmentos poderiam ter interesse de patrocinar, né? De serem os... que trariam a publicidade, né? Quem gostaria de trazer publicidade? Eu acho que isso é interessante, porque já vai mapeando, né? Esse potencial cliente aí da Frutífera. Bacana, Flavinha. Gratidão, viu? Eu que agradeço, tá? Ai, posso falar uma coisa? Pode. Eu acho maravilhosa essa ideia da Flávia, até porque ela quer vender sonhos, né? E a gente tá precisando mesmo sonhar, né? Que é tão maravilhoso. Impulsiona todo o resto, né? Na verdade. Mas, às vezes, assim, você tá num campo que eu acho que é extremamente concorrente, né? Tem muita coisa, as pessoas estão super cheias de informação. Então, você definir os públicos alvo também, né? Que tipo de conteúdo pra quem você tá desenhando isso? Sabe? A quem interessa o que você tá fazendo? Interessa a um público jovem, a um... A um... Você tá falando com quem? Com as mulheres, com... Sabe? Com os trabalhadores, com os artistas só. Então, acho que você definir quem são as pessoas com quem você tá fazendo essa interlocução vai criar uma afinidade de querer te ouvir, né? Alimentar o sonho de quem tá nesse grupo. Eu acho que seria bem importante. Ativar, né? Quando a gente tem clareza desse público, né? E a necessidade que esse público tem, que é o que você oferece com a frutífera, né? A gente consegue fazer esses links com mais precisão, né? E... Sem ficar dando tanto tiro na água. Achei maravilhoso. Bom, Lourdes, obrigada. E aí? Mais alguém? Então, vamos lá. Moeda do bairro. Vamos? Ah, eu tô no pé de laranjeira. Tô no pé de laranjeira. Mas você não vai continuar com a moeda do bairro junto no pé de laranjeira? Eu estava pensando que vocês estavam fazendo as duas coisas junto ao mesmo tempo agora. Não, eu tô junto lá. Me inseriu no projeto lá. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, plataforma Mutatis. Virei a abadinha lá dele. Plataforma Mutatis? Sim. Não. Olá. Então, tudo bem? Então, vou lá compartilhar a minha tela porque eu fiz alguns slides. Vamos ver. Nossa, cadê você? Uf. Ah, tá aqui. Eu não sei mexer com isso, não. Sabe sim. Pode ficar tranquila. Então, vamos lá, Mônica. Deixa eu botar no modo apresentar. Vou botar o tempo para rolar. Deixa eu carregar. Está demorando. Ah, foi para o final. Esqueci de botar para lá. Então. Então, é isso. Vamos lá começar? Pode começar, Flavinha. Está posto? Voltou para o carro, para a função. Então, estou aqui para apresentar a plataforma Mutatis, né? Então, deixa eu ver se eu paro ele aqui, meu Deus do céu. É, nós somos eu, Mônica Ribeiro, que vocês já conhecem, né? Engenheira de formação, né? E o Gabriel, que é biólogo e ministério em biologia também. Nós criamos a plataforma Mutatis, que é uma startup que cria soluções territoriais de logística reversa de resíduos de vidro para seu retorno ao ciclo de produção. Enfim, o que a gente faz? Nós juntamos as pontas soltas do sistema ao identificar e conectar os atores envolvidos nessa cadeia de suprimento reversa das embalagens de vidro que ocorrem em um determinado território. Então, a gente monta uma rede, a gente forma uma rede com o intuito de criar um ecossistema sustentável e regenerativo, de modo que não apenas o empreendimento prospere, mas também todos os atores que fazem parte dessa rede e da comunidade nela inserida. Bem, aqui eu coloquei o que seria o ciclo de vida do vidro, né? Que sai da indústria vidreira, vai para o envasador, que é a fábrica de bebida ou então de alimento, aí o produto é colocado no mercado, né? E o consumidor tem o... ele dá a destinação. Se for correta, ela vai para a reciclagem, com a limpeza e seleção, trituração para voltar a ser matéria-prima. Então, os atores que fazem parte dessa nossa rede é a indústria vidreira e de reciclagem, os catadores, né? A comunidade vulnerável, de onde esses catadores são os moradores, os outros moradores da região, os estabelecimentos comerciais, mercados, casa de festas e eventos públicos. E o nosso território é no bairro do Meier. Bem, quais foram as dores percebidas por nós, por todos esses atores? Foi a destinação incorreta do vidro, foi a informalidade dos catadores, né? Que causa uma insegurança muito grande a nível socioeconômico, a dificuldade em lidar com esses resíduos e a conformidade com a legislação ambiental e com a PNRS por parte dos estabelecimentos comerciais, e também uma insegurança social por parte dos moradores, né? Pelo aumento da pobreza extrema, né? E pelo aumento de furtos, assaltos, então. Qual o cenário atual do vidro? Nisso eu não vou meter, não, porque eu botei esse slide, ele está bem, bem amplo. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem um índice de reciclagem do vidro de cerca de 40%, ou seja, ainda é muito pouco, né? Por exemplo, o presidente da Bividro, ele gostaria que isso fosse aumentado a níveis da Europa, né? Que chega até a 87%. Então, na indústria vidreira, ela é o que eu falei agora há pouco, né? Ela tem um índice de reciclagem de 40%, se inspira no que acontece na Europa, que já chegou a 87%, e na Suíça até 95%. A Always, em Linóis, por exemplo, que a gente tem contato agora há pouco, ela quer aumentar a matéria-prima dela de 30% para 50%, tá? E o nosso foco também, acho que são os catadores de lixo, que, por um estudo do IPEA, eles ainda estão muito informais, eles trabalham muito na informalidade, e mesmo na informalidade ou não, eles trabalham com baixíssima eficiência. O propósito da nossa iniciativa é do trabalho decente, da capacitação dos catadores, né? De revitalizar o território com a agricultura sustentável, com agitar a infraestrutura básica dessa comunidade, né? Além da redução da pegada ambiental, comunitária, e realizar as parcerias e formação de rede. Ih, gente, meu tempo acabou. Enfim, aqui um pouco da estrutura dessa rede, né? Que é a indústria vidreira. Aqui eu sei que já acabou, pode deixar. Então, a indústria vidreira, que se comunica até com os estabelecimentos comerciais, e passa daí para os catadores, e dos catadores também, ele recebe o vidro dos moradores e da própria comunidade, que também é consumidora, né? Esses catadores, eles transportam, eles coletam e transportam até áreas de armazenagem, que a gente batizou de colmeia, e quando eles chegam a um nível tal, eles são enviados à indústria vidreira, tá? Para a reciclagem. Então, dentro do que a gente... dos nossos mapas, das nossas necessidades, a nível cultural. Seria a comunicação com os catadores, né? Que a gente tem que entrar em contato com essa turma, fazer um cadastro. as habilidades de liderança e trabalho em equipe. A gente precisa também organizar eventos entre a rede e coordenar, aprender a coordenar também essa rede, né? Fazer o devido gerenciamento. E dentro da dimensão ambiental, o que a gente precisa? De triciclos, de equipamentos de carga e descarga, de pouco porte, material físico, de escritório, para capacitação, que isso também ocorreria dentro das comunidades. colmeias, né? As colmeias com salas e caçambas de armazenamento. Ponto de coleta. E a colmeia também, propriamente, da dimensão social. Seria o cadastro dos estabelecimentos comerciais, dos catadores, que eu já comentei. Hoje acabou, né? Já, já estourou o tempo. É, e bastante. Então é isso, gente. Não, obrigada. Perdão aí, porque eu me atropelhei. Acabei agora há pouco. Não, eu estou fazendo esse papel chato, mas é só para a gente poder... Não, não está certa. Disciplina de a gente conseguir construir as narrativas. Não, está certo. De forma a caber dentro do tempo, tá? Tudo bem. Assim, adorei. Muito obrigada, Mônica, pela apresentação, pela confiança. De feedback, para eu ser um pouquinho objetiva, para ver quem mais gostaria de trazer. Acho que... Fazendo isso, eu já vi minhas falhas, as falhas no meu projeto. E um dia você já tinha comentado comigo. Mas então, prossiga, prossiga, prossiga. Não, é mais assim, ter clareza da proposta de valor, porque eu já entendi qual é o cenário em que a Mutatis trabalha, né? Mas ter clareza, e as necessidades de mundo, mas ter clareza da proposta de valor é importante. Porque, por exemplo, aquele quadro, quase no finalzinho, antes dos recursos em 4D que você apresenta, eu não entendi se aquilo é um quadro da operação da Mutatis, ou se é um quadro de cenário de como funciona a estrutura hoje em dia, a vida do vidro, por exemplo. Então, eu queria entender um pouco melhor qual é a operação, o que a Mutatis efetivamente realiza, e quais são as necessidades que para essa realização vocês precisam, né? E demandam do investidor. Necessidades para o investidor. Eu deixei poluído o slide, eu devia ter feito duas estruturas, que realmente as informações estavam misturadas, tanto a operação quanto as necessidades, quanto os valores, o que a gente ia fazer dentro da rede, propriamente dito. O que não tem a ver com a operação principal, né? Entendi, entendi. E aí, depois... Na realidade, a gente foi... A gente ia fazer... A ideia é fazer um trabalho forte de estrutura da comunidade vulnerável, né? Ah, então... Pra trazer ela para o convívio do bairro, né? E socializar mais a comunidade vulnerável, né? Não deixar ela isolada. Uma coisa que ficou... Você trouxe nos teus públicos, alguns públicos e a comunidade vulnerável, eu senti falta, por exemplo, da vizinhança. O quanto que vizinhança, né? Estaria também interligado. Aí eu não sei, é uma dúvida mesmo. Fica como dúvida para vocês depois trazerem. É, porque a interrelação desses públicos diversos num projeto como esse, porque todos nós geramos resíduos de vidro. Todos nós, né? Dependente de quem seja. Então, como que a gente pode engajar todas as pessoas que geram resíduos de vidro no contexto? Mas isso é só para a gente deixar como reflexão. Tá? Mas a gente estava pensando também em captar de condomínios, né? De prédios. E também, paralelamente a isso, a gente entendeu que a gente também teria que fazer alguns eventos entre esses atores para fazer uma socialização entre as partes. Isso era uma das ideias. E basicamente é isso. Sim, sim. Entendi. Que bom, que bom. Então, gratidão, Mônica. Alguém gostaria de trazer um feedback? Obrigada, obrigada. Vai, vai, Marisa. Mônica, eu gostei muito de você falar dos... Como é que era os... Vulneráveis. Não era dos vulneráveis, falou das perdas... As dores. Dores. Como é que são? Dores percebidas. Achei muito bonito isso. E uma coisa, Mel, que eu estou sentindo falta é o seguinte. Como a gente tem um tempo curto e o que a gente quase sempre fica sem ouvir do outro é as necessidades. E eu acho que a gente depois, talvez a gente devesse ter um momento em que todos pudessem falar de suas necessidades. Porque eu comecei a perceber que tem gente que pode atender a necessidade do outro. Até eu fiquei curiosa de pensar por que eu posso ajudar o outro? Tem coisa aí que, de repente, eu posso ajudar. eu achei, por exemplo, que o trabalho da Paula tinha muito a ver com o da Bel, sabe? Que uma podia atender a outra. E aí, e aí, fiquei também sem ver a necessidade da Paulinha porque também foi corrido. Então, sei lá, fazer uma apresentação de trás para frente, começar pelas necessidades. Olha, banca de necessidades. Eu preciso disso, pelo menos, como um exercício de inversão e de colocação para a gente. porque a gente também precisa saber o que precisa, né? Também é difícil para nós ter essa compreensão. Pegando o gancho para o perdão. Vai falar mais. Então, não era esse comentário que eu queria fazer para todos. Você, por exemplo, Mônica, eu fiquei assim, aonde que vai acontecer esse trabalho? É numa associação de moradores? No pátio da Amal? Não, no caso, ali no Meier, tem um pátio para fazer isso? Esse troca, essa socialização? Se esse teu espaço, essa necessidade, o espaço está nas tuas necessidades? Como eu não cheguei lá, eu fiquei sem saber. Mas eu acho que em algum momento a gente tem que trocar isso antes da gente chegar nos finalmente. É porque passou rápido, mas estava lá. O espaço físico também é uma necessidade. E outra coisa, essa coisa é legal você ter falado, porque a Roberta, por exemplo, ela falou em blockchain e isso já era algo que a gente já estava pensando na criação de um aplicativo em que conectaria tantos estabelecimentos comerciais com os catadores, porque assim que eles tivessem um volume X, eles já se comunicariam com os catadores e com a indústria vidreira também. Agora, uma coisa que eu estou muito curiosa é para entender essa tecnologia que, na realidade, não entrou muito na minha cabeça, não. A gente pode compartilhar alguns materiais que podem ajudar e depois a gente pode até, de repente, fazer um bate-papo. A gente pode marcar um dia só de um bate-papo geral que a gente pudesse construir uma pauta entre a gente sobre essas coisas todas. A Marisa trouxe a sugestão para a gente olhar melhor os recursos. A Vilma já tinha tido essa percepção logo que a gente recebeu material de todo mundo. ela já tinha conseguido perceber as potências entre a rede. Então, a gente conseguir olhar para essas potências juntos, falar de blockchain, de repente, pode ser uma alternativa para a gente estar junto em torno desses temas. Sim, sim. Mas só para que a gente consiga dar sequência, hoje aqui a gente conseguiu ouvir todo mundo, pelo menos a gente só ouvia. Talvez a gente não consiga todos os feedbacks que a gente gostaria hoje por conta dessa coisa do tempo. Mas a gente já vai... Congelou. Congelou. Congelou um pouquinho. Voltou, mas voltou. Já voltou. Não gosto de congelar. Voltou rápido. Pode continuar. Que bom. Let it go. Então, beleza, Moniquinha. Gratidão enorme. Lindo projeto. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Beijo. Vamos lá. O Desencaixa virou Reencaixa. Sou eu agora, então? Pois é, gente. Esse projeto veio de uma angústia pessoal que eu ainda estou em trânsito nela, tá? E assim, na verdade, enquanto eu tento procurar aqui, vou falando. Eu entrei como investidora. Estou super confusa nessa fase, né? Entrei como investidora, me apaixonei por um monte de projetos, aí resolvi dar voz ao meu próprio. Então, eu estou em todos os papéis. Estou meio megalomaníaca, sabe? Vocês estão vendo aqui? Ainda não, peraí. Ainda não? Vai entrar, vai entrar. Ele está... Aê, foi. Pronto. Então, comecei com essa ideia da caixa na primeira aula que a gente teve aqui no grupo porque a gente estava falando de modelos, né? O capitalismo, esse capitalismo que está tão obsoleto, né? E ainda nos atravessa. E, na verdade, eu penso que esse curso, né? Esse projeto que todo mundo está aqui botando para frente, ele tem muito a necessidade da gente sair dessa caixa, né? Por outro lado, a gente está fazendo uma proposta de encaixar em uma outra realidade, né? E o meu projeto que me angustia, que eu tenho de alguma maneira trazido como algo que eu quero trabalhar é o trabalho. Então, peraí, só aqui, ó. Quero trabalhar com o oitavo objetivo do desenvolvimento sustentável, que é a ideia de um trabalho decente, né? E ampliando para a ideia de uma vida decente. Aí, aqui do lado esquerdo, só para dar a introdução, desde 1883, esse livro foi um dos que mais me marcou porque é de um pensador, Paul Lafargue, que escreve, ele descreve a maneira como as pessoas vão sendo destruídas pelo capitalismo e aí a defesa dele é que a gente tem o direito à preguiça. Cada vez a gente se dá menos esse direito, né? Então, eu quero trabalhar nessa figura que está aqui em cima que é conjugar de uma maneira mais saudável esse monte de recursos que a gente tem, né? Então, a minha apresentação está bem enxuta porque eu ainda estou começando a organizar as ideias, mas o meu propósito é esse de valorizar o trabalho decente, digno, inclusivo, sustentável para todos e todas, né? Bem, o oitavo ODS. Então, o que isso significa? Apoiar pessoas a rever, remodelar, ampliar as dimensões do seu projeto de trabalho, inserindo num plano de vida pessoal e coletivo mais amplo, considerando perspectivas, experiências mais saudáveis e ricas ao tempo que elas deviam às suas atividades, ao ambiente, à coletividade ao seu redor, né? Então, quero muito essa reintegração dos seres humanos com algo que é bem amplo, que é a nossa vida, né? E que o trabalho, ele acabou ganhando uma dimensão distorcida, né? Eu acho que eu vivo isso muito na minha vida profissional, no momento, né? Então, a proposta de valor desse projeto é rever a forma de pensar e de viver o trabalho pensando em oito encontros, né? Então, é um curso, na verdade, já vou passar para o próximo, a realização, eu segui bem o modelo que vocês deram que facilitou muito a minha maneira de sintetizar essas ideias na apresentação curta, né? Então, curso com oito encontros sobre trabalho decente, digno e inclusivo em diferentes níveis, né? Então, como é que é isso de trabalhar decente, dignidade, inclusive, no nível pessoal, eu dentro de uma organização de trabalho e na própria sociedade, né? E também, não é só falar sobre o conceito e discutir isso nos níveis, mas eu quero ajudar as pessoas a desenvolver um projeto que faça essa transição das vivências atuais da maneira equivocada ou dos distúrbios, né? que esse trabalho causa para experiências laborativas mais ricas e salutares, imaginando que as pessoas, na verdade, não têm como sobreviver fora desse ambiente ou desse conceito ou esse formato que é trabalhar, né? Mas ele pode ser mais saudável. Então, a sustentabilidade desse trabalho seria a construção de espaços híbridos, virtuais e presenciais, porque é só ficar na caixinha, né? Acho que é muito pobre, né? Nesse tipo de trabalho. Então, espaços híbridos de diálogo e de troca de experiências, onde as pessoas pudessem falar das experiências positivas, negativas, quais são os impassos de você, de fato, conseguir alcançar um trabalho sustentável. E, na ideia do trabalho, as possibilidades dos desafios querem trabalhar nessa proposta de forma inclusiva, digna, justa. Então, assim, bem sucintamente aqui, o recurso e plano de retorno. Então, na questão dos recursos, teriam os parceiros, penso em trabalhar esse curso em empresas, ONGs, com empreendedores, instituições, associações, para realizar esse curso, que agora tem um subtítulo, que é o trabalho e a vida decente. E aí, olha, já não sei se eu estou botando no lugar certo, mas já me colei com as meninas ali do Três Graças, só juntas, com a Renata. Acho que um dos fornecedores, apesar dele não ser concreto, é sempre essas instituições que, de uma certa maneira, estão nos dando esse patamar, que não é nem só nacional, é internacional também. A própria ONU, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde, porque trabalho decente também é uma questão de saúde, milhares de pessoas adoecendo gravemente por conta do trabalho, e a pressão, e todos esses desconfortos das pessoas. Ainda não fiz um cálculo aqui de taxas, manutenção do projeto, mas eu gostaria de trabalhar acrescentando colaboradores para o curso, que seria ou um valor que teria que ser decente para elas poderem dedicar o projeto, ou horas, isso acho que pode ser mesclado. Ainda pensando nas demandas, do que eu precisaria dessas pessoas colaboradoras, a ideia deles conhecerem mercados de trabalho e projetos de vida. E também a ligação com participação em redes, instituições de apoio a esse trabalho decente, que a gente tem um movimento crescente, que é muito bacana, que precisa ser mapeado e se tornar parceiro. Uma ideia é que cada vez que esse curso é ministrado, ele pode trazer mais atores para fazer parte dessa experiência, com multiplicação de experiências do recurso de 4D para novos integrantes do projeto, formando uma rede de apoio à valorização e ampliação desse trabalho decente. Ou seja, a gente ir trazendo essa ampliação, gostei dessa figura aqui, que é do feminino e da árvore, então um pouco de fazer isso crescer. Então, terminando aqui com a Ana Arendt, que vai falar sobre o fundamento do trabalho decente, que é a essência dos direitos humanos, é o direito de ter direitos, e que não é uma coisa simples a gente conseguir trabalhar com esse conceito o ODS-8. Então, é uma coisa que eu acho que me instiga, mas que eu ainda estou começando a desenhar, tá, gente? Sim, 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 sim. Então, adorei, Lourdes já está começando a nascer um negócio aqui que você veio como investidora e de repente se... Não é? construindo uma jornada com o grupo, que coisa linda, gratidão enorme. Não, olha, gratidão para esse grupo, gente, que eu entrava assim, ai, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero dizer para vocês que no começo eu estava assim. E foi, tem sido, né, está sendo muito legal, acho que me deram esse gás, né, e acho que foi legal a maneira como vocês organizaram também da gente ir interagindo com os grupos, um valor enorme. Já estou no trabalho intelectual afetivo aqui bem consistente. Intenso, né? Adorei, você está focando no ODS-8, é bom porque é algo bem concreto, né, você consegue desenvolver um trabalho bem concreto naquele campo. Eu acho que aqui na parte dos recursos que você precisa, talvez a gente possa te apoiar a você desdobrar, ter mais clareza, porque é aquela coisa, para que a gente possa, para que o investidor consiga perceber como ele pode te apoiar com os recursos dele em 4D, também tem que ter clareza das suas necessidades, né? Então, eu acho que ali você já consegue perceber muitas das frentes estratégicas que você vai precisar ativar, mas não necessariamente eu percebo ali como um pedido claro ainda, né? Eu acho que talvez a gente precise ter esse pedido mais claro em 4D para que o investidor possa atuar. e também pensar qual é a dinâmica que você imagina. Ah, está cortando. Ai, cortou de novo? Congelei de novo? Não gosto de congelar. Voltei? Voltou, voltou. Eu te ouvi bem. Foi? Ah, então tá. Então, são as ondas em todos nós. Alguém gostaria de trazer mais feedback para a Lourdes? Ai, gente, vocês estão muito tímidos. Vocês estão demais. Vocês não são assim. Eu acho que... Elas estão escrevendo aqui também do lado, né? Ah, olha isso. Tem uma associação com a ODS3, com certeza, né? Eu sou da psicologia, não tem como falar de trabalho sem se falar de saúde mental do trabalhador, que é insana, né? Atualmente, é insano o que está acontecendo. Exato. A gente tem um adoecimento que, só para vocês verem, assim, para a gente chegar só no máximo do negócio, tem crescido muito a questão do suicídio no trabalho, a ponto da gente ter aí a Organização Mundial de Saúde fazendo uma campanha, né? Parando de dizer que isso é tabu e enfrentando o problema, depressões, né? e vários problemas muito sérios na saúde das pessoas, né? Que o trabalho precário, né? Toda essa dificuldade. Então, com certeza, o ODS3, né? Olha, fazendo aqui o mesmo papel que Marisa fez ainda há pouco, é frutífera e reencaixa, tem muita conexão aí, né? A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de reconexão, a gente está falando de tanta coisa, né? E Mônica também trouxe lá num dos conceitos dela era o trabalho decente, né? Sim, sim. No sentido de gerar inclusão, né? Mas eu penso também, assim, o quanto que o próprio sistema de trabalho, ele é estressante, sabe? A qualidade não é só você ter trabalho, às vezes ter trabalho traz junto uma falta de qualidade gigante na vida das pessoas, né? Então, como... É um desafio você ter que repensar esse processo, né? Eu acho. Eu acho que o seu projeto abarca todos aqui, porque todo mundo trabalha, né? Na verdade. É claro que você vai ter o seu foco, o seu público e tal. Mas, assim, eu acho que pega um pouquinho de todo mundo, né? É, por isso que eu pensei o quanto que eu gostaria que, na verdade, virasse um projeto onde eu capacitasse pessoas para ir ampliando isso, sabe? Para a gente parar para pensar que tipo de trator é esse que está acontecendo na nossa vida e que a gente deixa, né? É verdade. Então, cada vez mais e 10 horas da noite, meia-noite, no sábado e domingo as pessoas mandam o WhatsApp para trabalhar como se isso fosse natural, sabe? Isso é doença. A gente está vivendo uma patologia ligada ao trabalho, né? Uma coisa insana, né? Enfim. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Diz inspirador. Gratidão, gente. Obrigada, pessoal. Olha só, deixa eu falar só um informe aqui. Os materiais estão muito legais, estão muito ricos. Eu pensei, eu estou abrindo uma pasta no Drive do Reconomy para vocês subirem esses materiais lá e todo mundo conseguir acessar os materiais. Eu acho que é uma forma também da gente ir e a gente pode ir evoluindo porque o próximo pitch já vai estar mais desenhado, né? Então, a gente vai ter outros aprofundamentos aí acontecendo. Então, acho que a gente pode observar essa evolução. O que vocês acham? Show, show. Então, eu vou botar o link aqui no chat e aí vocês já copiem esse link para vocês, tá? Essa é a pasta onde vocês podem subir os arquivos, tá? Fala, Vilk. Eu ia comentar que no Trello você consegue anexar os arquivos. Ah, sim! Verdade! boa, boa! Vamos botar no Trello. Cada grupo lá na sua parte do Trello. Boa, boa! Talvez logo no iniciozinho ali do Trello já faz um card de pitch e anexa o primeiro arquivo, o pitch 1, para a gente saber. Boa, Vilk. Lembrou bem. E também tem o no Slack. Mas acho que lá no Trello vai ficar bem organizadinho porque a gente tem todo mundo lá. maravilha. Aqui, vamos lá. Obrigada, Lourdes, mais uma vez. Só juntas! A mulherada toda maravilhosa. Oi, gente! Boa noite! Oiê! Estou aqui junta com o meu parceiro, Gustavo Damasceno, que se juntou aí a gente hoje pela primeira vez. Aê! Bem-vindo, Gustavo! Oi, gente! Boa noite! Bem-vindo! Vou colocar aqui para a apresentação. Acho que é bem bacana porque eu dividi isso com as meninas, a gente acabou de fazer uma reformulação do projeto, então vocês vão ver uma coisa super nova que ainda está em construção. Vamos ver se vai... Vocês estão conseguindo enxergar? Ainda não, Camila. E agora? Oi? Agora sim! Então vamos lá, gente! Boa noite! A Só Juntas é uma startup que acabou de nascer e como vocês podem ver nosso foco é trabalhar com mulheres e aí eu vou trazer para vocês um cenário que é um cenário que mostra as igualdades em torno das mulheres. As mulheres são as que mais trabalham com atividades de cuidado, as mulheres ganham salários menores, as mulheres negras estão menos ainda em posições de liderança nas organizações, elas sofrem violência e sofrem assédio no espaço público. Então é um cenário de desigualdades bastante gritante e são desigualdades que estruturam a nossa sociedade. E quando a gente vai para o recorte da economia do cuidado que é o nosso foco aqui, a gente vai ver que a economia do cuidado ela é invisível, ela é mal remunerada, ela é não remunerada. Se a gente tem um relatório da Oxfam que ele fala que a economia do cuidado ele gera quase 11 trilhões para a economia no mundo e em especial ela é realizada por mulheres e meninos que são a base das pirâmides, as mulheres mais pobres. E quando a gente faz um recorte ainda maior que é o recorte da maternidade a gente vai ver que se a gente só fizer um olhar aqui para o Brasil metade das mulheres são demitidas em até dois anos ou tem muitas dificuldades de se recolocar no mercado após a maternidade. As mulheres também têm dificuldades no desenvolvimento da carreira após a maternidade, sofrem preconceito, sofrem danos psicológicos por conta da ameaça à estabilidade e mulheres sem filhos recebem mais do que mulheres com filhos. E aí a gente vê que tem um viés da maternidade, um viés inconsciente que é como se as mulheres após a maternidade elas fossem menos capazes, menos comprometidas, menos competentes e menos engajadas com as suas carreiras e isso compromete muito a autonomia econômica de mulheres. Quando a gente olha para a pandemia a gente vai ver uma aceleração, um aumento das desigualdades e aí a gente não pode deixar dizer que a pandemia foi marcada e é marcada pelos aspectos de gênero e as mulheres estão as mais vulneráveis, as mulheres foram as mais afetadas pelos efeitos da pandemia. E se a gente olhar que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia, então passaram a cuidar de mais alguém na pandemia porque as mulheres já são as maiores cuidadoras. As mulheres diminuíram a sua produção científica, as mulheres são a maioria no trabalho doméstico, nesse trabalho de cuidado que é mal remunerado, é invisível, como eu já falei, e a taxa de participação de mulheres com filhos ela caiu 8% em relação ao trimestre do ano passado e hoje a gente tem a menor participação de mulheres no mercado de trabalho desde 1990. Então as mulheres foram afetadas diretamente pela pandemia, o que só agravou a sua condição. e a falta de planejamento e políticas públicas para mulheres, especialmente mães e crianças, fizeram diversas mulheres saírem de seus empregos para além daquelas que já foram demitidas ou diminuíram as suas jornadas para ficarem com suas crianças. E é por isso que a gente pensou em criar uma plataforma para conseguir ajudar essas mulheres para que elas possam ter mais condições de deixar os seus filhos. Então o nosso objetivo com essa plataforma é fortalecer a economia do cuidado, conectar mães para que elas tenham mais confiança na decisão de onde e com quem deixar suas crianças. E além disso, desenvolver profissionais que atuam com atividades de cuidado, que também são a maioria de mulheres. Então o nosso projeto ele é uma plataforma que vai trazer mulheres, avaliar serviços de cuidado, fazer com que as mulheres cadastrem esses serviços, elas vão avaliar esses serviços, elas vão poder também trocar experiências, aprofundar nessas conexões as suas avaliações, porque a gente sabe que mulheres mães precisam de uma rede de confiança para deixarem seus filhos, então uma avaliação vai poder também ser aprofundada nessa plataforma online. E além disso, a gente acha super importante desenvolver as cuidadoras para que elas conheçam seus direitos enquanto trabalhadoras, para que elas também tenham acesso a conteúdos de direitos humanos e diversidade, para que elas conheçam conteúdos que valorizem a infância, como também crianças como sujeitos de direitos, porque a gente sabe que a infância ela foi tratada por muitos anos e ainda sofre os efeitos de não serem considerados, enfim, não serem considerados cidadãs, então eu vou trazer aqui basicamente o que a gente acabou de construir e aí as nossas atividades vão ser a atualização mensal das informações, gerenciamento dessa rede, a manutenção, a produção de conteúdos e realização das turmas de capacitação, a produção de conteúdo para as redes sociais e site e a publicação de relatórios, as fontes de receita, vendas, vendas diretas das nossas capacitações, vendas também de consultoria para empresas, além de parcerias, por exemplo, a empresa vai poder oferecer para as gestantes das suas colaboradoras ainda no período da gestação o acesso à plataforma para que elas tenham acesso a profissionais mais capacitados, profissionais que vão conhecer os seus direitos e para que elas fiquem mais confiantes nesse momento de fazer essa decisão. A gente também vê a possibilidade de publicidade via AdSense, patrocínios, além da venda dos relatórios e das pesquisas que a plataforma vai gerar a partir das conexões que foram feitas lá. Os custos, a princípio, a gente colocou a equipe, a manutenção do site e a plataforma para os cursos online. O relacionamento enquanto gestão de rede é fundamental que tenha um relacionamento próximo com essas mulheres e que a gente fomente as trocas, mas também que a gente tenha uma proximidade em relação a essas mulheres e a gente pretende inclusive fazer encontros que sim que forem possíveis também serão presenciais, mas a princípio serão todos online. Nossos canais, sites, redes sociais, Facebook, Instagram. O nosso mercado são as mulheres mães com acesso à internet e a gente quer que tenham diferentes classes sociais envolvidas. E as parcerias-chave são as plataformas e serviços para as mulheres, os centros de pesquisa e os coletivos com foco em trabalho doméstico que é fundamental para a gente ter essa parceria, para ter esse olhar qualificado. O que a gente precisa? Acabou, né, gente? Já, já passou. É porque a Flavinha acabou não colocando aqui. Eu fiquei meio perdida, mas eu já vi que passou. vou fechar assim um minuto. Eu acho que isso aqui a gente precisa desenvolver mais. Então, o que a gente precisa? Uma investidora anjo, a gente quer alguém que desenvolva também, que seja um parceiro nesse processo, mentorias, conexões, acho que nesse momento para a gente é super importante, uma estratégia de marketing e desenvolvimento do site. Mas eu acho que daria para a gente colocar, trazer mais detalhes aqui para essas necessidades. e a princípio o plano de retorno também acho que pode ser desenvolvido melhor, mas eu coloquei a consultoria na área de gênero e diversidade e a produção de conteúdos. Gente, é muito ruim ficar nessa posição de ficar falando para as pessoas acelerarem ou pararem de falar. É muito ruim. Eu quero dizer que eu não faço bem isso, eu sou frouxa, eu não me dou aí, aí eu paro um, aí não paro direito o outro. É ruim fazer isso. Então, já quero avisar para vocês que eu não sou boa nisso. O projeto está lindíssimo, Camila, muito bacana o projeto. Aliás, todos os projetos, gente, é muito incrível ver o trabalho como está se constituindo de todo mundo. Aqui, o que eu acho que você colocou ali em cima sobre investidora anjo, uma das coisas que me vem à cabeça é ter clareza do que é essa investidora anjo. Que vocês estão... É investidora anjo de quê? De dinheiro, especificamente? E dinheiro para quê? Só para ter essas clarezas, entendeu? Eu teria isso só desse contexto. Basicamente, é o que me vem à cabeça agora. Gente, quem gostaria de trazer feedbacks para a Camila? Gilmar! Fala, Gilmar! Camila está me ouvindo? Boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa, antes, deixa eu fazer uma apretação para a agressa. Eu fui considerado ter lá por alguns anos e a sua plataforma, tendo na minha casa aqui uma menina que é um segundo que está dando movimento, cinema, e bateu muito comigo. Tentei chamar, mas ela não me ouviu muito bem. mas eu estou olhando aqui e minha pergunta é a grande maioria das questões são ligadas à aquisição. E eu fico preocupado com a política das comunidades que na grande maioria das vezes não recebem informações ou se recebem e muitas vezes não conseguem absorver bem. Não poderia se incluir essa investidora Anjo, uma parte da investidora Anjo, uma política voltada para mães menos favorecidas, tendo em vista que hoje nós temos um problema também voltado para a população infantil juvenil na rua, onde parte desses problemas são oriundos desta família desestruturada. Temos um número muito grande de adolescentes com filhos onde realmente não tem condições de poder é desenvolver. Será que não existe uma possibilidade de você inserir essa política da investidora Anjo voltada também para as comunidades que eu vi pouquíssima coisa ligada à comunidade, muito mais para a aquisição. Desculpa até a minha forma de falar, de repente posso estar sendo progredido. Desculpa. É, assim, super legal o seu comentário e quando eu criei a sua Juntas o que vocês viram aqui é uma reformulação assim, acabou de sair do forno então tem alguns pontos ainda que precisam ser desenvolvidos e tal, mas uma preocupação muito grande de mim era que mulheres diferentes de classes sociais pudessem interagir, né? E quando a gente pensou em ter uma plataforma enfim, para ter avaliação de profissionais eu não poderia deixar de trabalhar as questões de desenvolvimento dessas profissionais porque a gente sabe, quando a gente vai para trabalho doméstico a gente está falando de 92% de mulheres, né? Então é uma grande absoluta, a maioria de mulheres e 71% dessas mulheres não tem carteira assinada, tá? É claro que aqui a gente vai ter um foco em cuidado de crianças, né? E aí você está pegando um número também, eu não tenho esse número ainda mais aproximado, mas imagino que tem um percentual também de trabalhadoras que não tem os seus direitos, e a ideia é que isso entre na formação também no âmbito da plataforma porque a gente não quer reforçar estereótipos, a gente não quer contribuir para, enfim, e quando a gente vai para a economia de cuidado a gente vê que tem muita coisa complicada, né? Nessa relação de trabalho e aí lembrando até da Lourdes do trabalho decente, né? A gente sabe que tem muitas, eu até ia colocar na apresentação, falas de mulheres, enfim, na próxima eu pretendo já colocar para trazer esses depoimentos, mas a gente sabe que essas mulheres não são respeitadas, elas são assediadas, tem muita coisa ruim nessa relação, muita falsa relação familiar, né? Só que na verdade a gente sabe que não é, não é da família, essas mulheres não são tratadas como da família, elas têm, enfim, a gente quer problematizar isso também, a gente quer tornar visível essas relações, então eu acredito que quando a gente trabalhar esse aspecto também das cuidedoras, e a gente está falando de um número grande de mulheres que são mais vulneráveis, eu acho que a gente vai sim abarcar um número de mulheres mais desfavorecidas economicamente, de classes mais populares, e sem dúvida eu acho super importante, por isso até que eu quero dialogar com associações de mulheres que já têm uma atuação com o trabalho doméstico, eu preciso aprender muito nesse sentido também, sem dúvida eu acho que a gente vai trazer para o projeto, eu não sei se eu estou te respondendo assim exatamente, mas eu acho que é o braço do projeto que a gente vai conseguir ampliar a cobertura e não ficar só naquela bolha de pessoas ali que são as contratantes das atividades de cuidado, a gente não quer isso, a gente quer, enfim, tanto que a ideia, qualquer pessoa também vai poder cadastrar, se cadastrar como cuidadora, vai ser uma plataforma muito democrática, então isso para mim é fundamental e está desde o início, desde a primeira concepção das suas juntas, ter esse net de vários perfis, várias mulheres. e Camila, inclusive também... Desculpa, Camila, desculpa, rapidinho, opa, desculpa, quem falou? Não, é que eu ia só complementar o que ela falou sobre as questões também de apoiar também, inclusive, interesses de transição de carreira dessas mulheres, mulheres, né? Então, se elas manifestarem interesses de transição de carreira nesse processo de desenvolvimento, a ideia é que a plataforma também apoie esses interesses. Gustavo e Camila, desculpa, até prazer mais uma vez assim, com um pouco mais de força, na fala da Camila, eu anotei que o Foco trabalha com mulheres e trata um pouco de desigualdade. quando a Camila traz o percentual de 92%, eu tenho, assim, eu não sou estatístico, mas eu tenho esse 92%, eu tenho aí um pouco mais de 95% desse percentual de pessoas oriundas de comunidades. Isso, a grande maioria de fora dessa área de abrangência que é a Laranjeiras pós-viver. Isso, a grande maioria esmagadora. Então, quando a gente fala sobre transformação de conceito na comunidade, acho que é até uma coisa que eu falava quando eu fui gerente da Casa Bahia e do Ricardo Alero, é um foco do cliente ou um foco no cliente? É isso que precisa se entender. Foco é na mulher que sofre essa desigualdade ou foco é da mulher que sofre essa desigualdade? Isso deve ser mais de mil sábios no conceito, tá? Desculpa aí. Não, ótimo, obrigada. Pra gente, super importante ouvir todas as impressões. A gente está nessa fase de construção, então, depois, se você quiser conversar mais, vai ser ótimo. Obrigada. Eu vou deixar meu telefone aí porque hoje é meu último dia de 50, tá? Como é que é? Último dia do quê? Vou deixar meu telefone depois aí que hoje é meu último dia de 50 e a mãe não aceita o carro de presente nem apartamento. Necessidade de 4D. Boa ideia, hein, Gilmar? Mônica, deixa eu fazer meu comercial sutilmente. Olha só, os 70 de oportunidade de uma piada 4D. Meus amores, assim, é muito rico, aí a gente acaba, enfim, mas a gente vai precisar seguir, nós ainda temos mais 4 projetos. Deixa eu ver falando sério. por que que o Lucas não bota um countdown que nem ele fez da outra vez que a gente fez o pitch, lembra? Lucas, bota o countdown pra gente, Lucas. E aí você não fica sofrendo. Eu tô sofrida, gente, é ruim demais. Bota um alarme que apita, pronto. Não, ela fez uma vez um de um minuto, lembra? Logo que a gente começou, primeiro dia. Aí tinha um countdown na tela, era tão mais fácil. Mas aí não podia compartilhar a tela porque aquilo já era uma boa. É, é verdade. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos lá. Todo mundo corresponsal. Pega o seu celularzinho do lado, bota aí cinco minutinhos. Vocês vão ajudar a Melissa a não sofrer tanto. Tá bom? Combinado? E eu não sabia que era pra eu fazer a intervenção aqui em voz alta. Entendeu? Achei que era só pra ficar botando ali no chat. Então, assim... Sua linda. É porque você é uma suave. Você é uma pessoa suave e linda. Eu... chat. Estava certinha. Porque aí é isso. Quem tá fazendo a apresentação acaba não vendo quando a tela estoura, né? Aí fica mais difícil. A gente tá envolvido. gente, vamos lá. Vamos lá. É... Pé de laranjeiras que está ficando um super pé cheio de laranjas carregadas. Mel, metade dessa sala é do pé de laranjeiras. Tá vendo, gente? Isso aqui é uma maravilha. A abundância de laranjas. Eu vou reivindicar um pé desse aí, gente. Pelo amor de Deus, tô sozinha, cara. Vamos todos, todos nós fazer parte do pé de laranjeiras. Olha a Alexandre aí no pé de laranjeiras. Ali é macieira. Alexandre macieira já vem fazer uma... o celular inteiro. Vamos lá. Quem apresenta? Eu não conheço pessoalmente ainda, hein, gente. Todo mundo só no... no virtual ainda. Tá vendo? Isso que é o mais incrível, né? Vamos chegar lá. Vamos lá. Ju, acho que teu som tá baixo, não? Melhorou? Acho que sim. Como é que tá, gente? Vocês estão ouvindo? Melhorou, melhorou. Sim, sim. Tá. Vou compartilhar aqui. Flavinha, você pode continuar fazendo aí a gestão do tempo, mas eu vou pedir pra todo mundo também ser corresponsável de colocar no seu celular só pra que possa... pra não se perder. Por favor. Na hora que puder começar você avisa, Mel. Pode começar, Flavinha? Pode mesmo? Pode. Pode? Ok. Gente, nós somos, na verdade, uma rede viva de cuidado territorial que nasceu nesse momento da pandemia e o nosso grande sonho é criar uma rede local de fortalecimento e proteção econômica e social, aproveitando o potencial do território numa perspectiva de estabelecer conexões colaborativas que zelem pelo desenvolvimento e equilíbrio dos bairros de Laranjeiras e corte-me pele. Modelo entrou. Não tá com áudio. Juliana, tá sem o áudio, tá? O vídeo. Eu não sei, eu não... Gente, vocês não ouviram o áudio do vídeo? Não, não. Tá, então eu vou tentar reproduzir enquanto a gente vai repassando, tá? Tá bom. Só pra não perder, tá? A pandemia, alguns moradores da região se encontraram em redes sociais com o objetivo de minimizar o impacto do isolamento. O aplicativo foi pensado como uma rede que possa favorecer, então, o encontro de consumidores e fornecedores do bairro, produtores do bairro. Eu vou apresentar pra vocês em breve como é que esse aplicativo acontece depois com outras abas também. Na verdade, eu não vou ficar passando então o vídeo porque não tem sentido se vocês não estão ouvindo o áudio, né? Não sei por que que o áudio não... Eu ouço ele normalmente aqui. Talvez seja uma outra questão, mas tudo bem. O que que acontece? Esse aplicativo, então, nasce como uma ideia de um grupo e esse grupo vai agregando pessoas. Aqui eu apresento as pessoas que hoje estão conosco, né? Que é o Gustavo e a Silvia, eu, a Guetta, a Juliana, o Badá, o Alexandre e a Júlia. Cada um tem um tipo de formação e tem uma contribuição a dar a esse projeto. Os princípios do projeto seguem em mente os princípios do Reconome, né? Então, a nossa ideia é estimular solidariedade, promover empoderamento local, incluir moradores e negócios de igualdades, criar oportunidades, zelar pela proteção do território, democratizar o espaço do território, valorizar o território. A nossa ideia é criar um aplicativo, esse aplicativo teria pelo menos cinco abas sendo apresentadas como seis abas, tá? Que não precisam ser criadas todas de uma única vez, mas elas podem ser criadas paulatinamente, atímulo ao comércio local, a gente não pretende ser um marketplace, mas a gente pretende estar apresentando consumidores a fornecedores e criando uma potente rede econômica local. Essa rede, ela pode também agregar posteriormente de uma moeda local, por isso que o Badá vem e agrega esse grupo, mas eu acho super importante a gente colocar que a nossa ideia é que a gente possa ter várias operações acontecendo e nós acontecendo concomitantemente, mas nós não seremos responsáveis por todas as operações, tá? Então, a nossa ideia, por exemplo, não é gerir moeda local, assim como não é gerir também uma rede delivery, mas é agregar redes que possam poder. A gente teria uma terceira aba, que seria uma aba de solidariedade, onde a gente pretende apoiar e divulgar investimento entre ações solidárias que acontecem, de cuidados vulnerabilizados, que é um desenvolvimento de uma rede de cuidados vulnerabilizados do território e, por fim, uma possibilidade das pessoas transitarem dentro do território, através desse aplicativo, tanto na parte histórica, cultural, educacional e de informações relacionadas ao bairro. Recursos, a gente tem muitos recursos sociais, dentre eles, a nossa capacidade de comunicação, o network, que algumas pessoas já têm, inclusive, redes potentes, como o Alexandre, que gerencia o WhatsApp, a Guetta, que tem uma grande experiência já em planejamento e desenvolvimento de aplicativos, etc. Recurso financeiro, a gente tem hoje um recurso de hora de trabalho, em especial, é esse nosso recurso. Ambiental, temos alguma tecnologia e cultural também, nós temos muitos recursos em termos do nosso conhecimento, tá? E da nossa afinidade e alinhamento de pensamento. Flô, foi teu tempo, vai lá. Essas necessidades principais, nossas necessidades são recursos para manutenção do aplicativo, desenvolvedor, uma assessoria jurídica com tal precificação, tá? Eu não vou me estender muito, o tempo já se foi, né, Mel? Foi, acabou. Eu só queria pegar essa frase, essa frase, que eu acho que fala muito da nossa ideia, né, que na verdade, gente, esse grupo, ele é um sonho na cidade, de enfrentar um espanto que a gente teve, tá? Então, reconhecer a instituição do sonho, não como uma experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para nossas escolhas do dia a dia. Esse é o nosso principal foco, tá? Uhul! Lindo! Gratidão, querida! Gratidão! Êêêê! Gente, pediu-me de laranja de rádio! Na verdade, o vídeo, infelizmente, não entrou, mas assim, a gente acabou perdendo tempo nisso, né? Mas a gente tem, assim, se for deixar, a gente fica aqui duas horas falando sobre os nossos sonhos, sobre as nossas necessidades, mas não é o foco, claro. E eu acho que a gente, por enquanto, é um sonho muito potente que está juntando gente muito legal e eu acho que é o valor principal desse projeto. Legal, legal. O que que me deu a impressão? Vou trazer aqui algumas reflexões muito rápidas que eu já botei no chat para a gente não trazer feedbacks agora, porque a gente está com muito pouco tempo, mas eu tenho a impressão de que vocês estão no campo bem forte do ativismo, que é o campo onde a gente também aqui transita, o Reconomy nasce do movimento Cidades em Transição e vocês praticamente narraram um pouco da estrutura do Cidades em Transição. Então, eu vi, assim, quase que eu choro aqui, porque é lindo demais, né? Eu acho que essa é a manifestação mais pura que a gente tem para trazer. Então, se vocês quiserem modelar como negócio, a gente precisa, talvez, se apoiar mais e conversar mais sobre isso para modelar como negócio, porque a forma como ele está montado é de um movimento muito potente, na minha visão, e bastante abundante em termos de recursos, mas a gente acho que precisa falar mais sobre se vocês quiserem transformar em negócio, porque não tive clareza sobre isso, tá? E aí, depois, se alguém quiser puder comentar sobre isso no chat também, eu queria que trouxessem mais. Mas está tão lindo, gente, que eu fiquei emocionada. Obrigada, viu? Obrigada pelo trabalho lindo que vocês estão ouvindo, nossa. Muito lindo. Projeto Morrinho! E aí? E aí, meu lindo? Cara, é difícil, em cinco minutos, é isso mesmo? Vai lá que você consegue! falar sobre o projeto, falar sobre a clareza, a deficiência. Essa é o dever de casa, construir essa história aí, que pra vocês, né, podem ser horas de fala nos cinco minutos. Pode ir? Pode ir, pode, Flavinha? Pode. É, então, o projeto Morrinho é um projeto que nasceu do momento ansioso, acho que era a necessidade de se ocupar dentro da favela, nasceu dentro da comunidade Pereira da Silva, que também é no bairro de Laranjeiras. É uma instalação artística cultural, que já existe há quase 20, 21 anos, e tudo isso veio através de um escape, né, pra fugir da violência, que nos anos 90 era uma coisa muito pesada, muito, muito, com bastante dificuldade, né, dentro daqui da comunidade, e aí eu criei esse projeto junto com meu irmão, que era uma brincadeira na época, e passou um tempo virou um projeto, fomos descobertos por dois documentaristas, que nos ajudaram a desenvolver em forma de parceria algumas outras atividades, e aí dentro desse contexto a gente conseguiu ganhar visibilidade, né, fomos vistos de dentro da fora, e conseguimos alcançar algumas conquistas, fundamos uma ONG, hoje somos um projeto sociocultural, talvez somos uma organização não governamental, e atuamos com turismo, atuamos também na parte social, atividades, atividades pra crianças, jovens, adolescentes, para o público em geral, é, trabalhamos com a parte audiovisual, fazendo documentários, vídeos institucionais pra empresas, e pessoas também que têm interesse em trabalhar com cultura e arte, é, desenvolvemos uma parte turismo sustentável, onde a gente traz a visibilidade cultural pra dentro da Pereira da Silva, que é uma coisa que antes não tinha, e graças através de projetos a gente conseguiu trazer esse trabalho, e junto com a sustentabilidade conseguimos criar empreendimentos, comércios locais, é, conseguimos também fazer a parte da expansão, né, do trabalho cultural aqui dentro, e de, é, diminuir a discriminação da própria comunidade, que antes era vista como berço da marginalidade, e hoje é visto como berço do turismo, um lugar de entretenimento, entretenimento social, entretenimento cultural também, né, acho que ainda falta muita coisa pra ser feita, muita coisa pra ser revista, mas graças a Deus a gente já deu um grande passo, né, acho que é um longo passo aí, é, esse projeto ele trabalha totalmente, ele é totalmente visado, ele trabalha totalmente com a parte de arte, foi criado nesse momento, e a gente trabalha com todos os tipos de materiais, seja o material reciclável, seja o material de rede, pra ser reaproveitado, né, coisas também que as pessoas não utilizam mais, a gente consegue transformar, e sempre na parte de criação e transformação, né, usando a arte. acho que eu vou pegar um pouco da parte assim, o que eu posso ver no meu ponto de vista no momento como necessidade, né, é que acho que a gente tem muito conhecimento fora do Brasil, nosso projeto ele é muito, tem muita visibilidade, né, por parte, assim, fora do Brasil, mas a gente começou a entender que a gente não tem tanta visibilidade no nosso próprio, nosso próprio país, e principalmente na nossa própria cidade, né, a gente é mais visível fora, em outros países, como Europa, acho que por parte também das exposições que fizemos lá fora, mas a gente não tem tanta visibilidade no nosso bairro e na nossa própria cidade, e aí nesse momento a gente tá tentando montar um novo esquema de trabalho, refazer o esquema de trabalho das atividades pra gente poder atuar mais com o nosso próprio bairro, né, interagir mais com o nosso próprio barco, que a gente percebeu que isso no momento tá sendo uma grande deficiência, né, onde as pessoas do nosso próprio bairro, da nossa própria cidade, não conhecem o nosso trabalho ou não tem muito, não interagem muito com o nosso trabalho por essa parte, pela parte de divulgação também, que não é muito bem feita, entendeu? Eu acho que é isso, e aí nesse momento a gente tá pensando muito nesse foco de trabalhar mais essa parte criativa dentro do nosso próprio bairro e tentar interagir mais com os participantes, com o comércio, com os empreendedores do bairro em geral. Eu acho que é isso, não vou me estender, porque eu tentei fazer o trabalho, fiz só uma parte, não fiz toda, o completo, entendeu? É muito difícil, é cinco minutos, a gente fica com aquilo na cabeça, o que a gente vai falar. Cara, a história é grande e resumir isso pra cinco minutos, clareza, deficiência, o que você quer mais pra frente, tudo isso é muito confuso, mas estamos aí. Ô, Sirlan, só pra eu ter uma clareza, assim, do que você traz como uma necessidade hoje do projeto Morrinho, mais clara, é uma visibilidade maior do projeto no próprio país, né? E no próprio território, tô entendendo que também você tá incluindo territórios lá no Cicórdia e Cicórdia. O que eu percebi é isso. Acho que a nossa visibilidade é muito alta, entendeu? Lá fora, mas a gente começou a entender que a gente já tá muito lá fora, muito conhecido lá fora, Então, acho que agora é trabalhar mais, o dever de casa agora é trabalhar dentro de casa, trabalhar dentro desse território, trabalhar dentro do nosso próprio bairro, conhecer melhor o nosso próprio bairro, entendeu? O Recony, acho que me trouxe essa visibilidade, assim, isso tá latejando dentro de mim, tá batendo dentro de mim, tá aqui, participando dos cursos, conhecendo os projetos de outros camaradas, de outras pessoas, de outros amigos, vem me ajudando muito, porque é nesse caminho que eu tô, tem hora que eu falo muito, mas tem hora também que eu quero ficar mais como ouvinte pra entender o trabalho, o projeto de outras pessoas, pra ver onde eu me encaixo, onde eu posso participar, onde eu posso ajudar, entendeu? Eu acho que isso tá sendo muito importante pra mim. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Posso comentar? Vai lá, vai lá, Lourdes, bem rapidinho, tá? Porque eu tinha pedido pra gente não fazer comentário no chat. Ah, desculpa. Não, pode ir pra ti. Bem rapidinho, você começar a divulgar, não só nas escolas, talvez seja uma boa ideia, né? Um trabalho de divulgação. E tem aqui, no Largo do Machado, um ponto onde junta turista e pessoas do local pra você fazer o teu ponto de conhecimento, que é dali, quem vai fazer o pão de açúcar num minutinho chega ali na Pereira pra poder visitar o teu projeto. Então, tem que pensar em alguma coisa dessa praticidade. Eu até conheço. A gente até conhece, a gente já tentou, mas assim, é um problema também das grandes empresas, né? Que elas te limitam, elas te, elas mesmo te tragam, porque ali já é um mercado grande, já é o Cristo, ação toda do Poco Vale. Então, se você chega com uma coisa, uma iniciativa que, assim, pra eles não tem tanto e tanta importância... Enfim, desafios pra você ir pensando. É, entendeu? A gente tá aí com vários desafios aí pra trabalhar, mas obrigado pela sugestão. Eu vou colocar, eu vou colocar aqui mais algumas observações pra apoiar a construção, tá, Cirlan? E lembrando, gente, que quinta-feira, quinta-feira a gente segue dando aquele apoio pra quem quiser chegar, às 10 horas da manhã. E se alguém não puder, me avisa, Cirlan, se você precisar de apoio pra construir o projeto, pra ir desdobrando as coisas que estão em dúvida, me avisa, que a gente marca um horário específico, se você não puder, de manhã. Tá. Não, aviso sim. Se quiser precisar apoio, a gente dá um jeito de encaixar outro horário, tá bom? Tá, beleza. Obrigada, Cirlan. Projeto lindo demais. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Eu vou colocar mais observações aqui no chat pra você, tá? É... pessoal, pode deixar aí o feedback aí, deixa o comentário, eu vou anotando aqui, entendeu? É ouro, tudo isso é ouro. Cirlan e todo mundo, depois a gente, amanhã a gente envia o chat, tá? Pelo Slack. Vai tá tudo isso que a gente tá botando aqui no chat, vai tá amanhã lá no Slack, tá bom? Aí é o nosso registro. Ah, claro, tô acompanhando lá, já consegui me adaptar, me atualizar agora, já preenchi os formulários, tá caminhando, tá caminhando. Vamos subir. Legal. Ó, agora vamos pro Mão na Jaca! Oi, gente, boa noite. Boa noite. A gente também tá preparando uma coisa, eu fiz hoje essa apresentação, o Pedro não pôde muito participar, mas tá em construção, porque o projeto, ele tem, ele tá em curso, então tem tanta coisa acontecendo, gente, agora, tanta novidade, que a gente fica assim, meio perdido, como organizar essa árvore, né? Muita jaca, muita ação, diferente, então é isso aí, quinta-feira, vou fazer também dever de casa pra tentar, eu fiz uma organização aqui que eu acho que tá mais ou menos contando uma história, vamos lá. A gente tá também no início da safra, tá numa fase de produção bem forte. Legal. Vamos compartilhar aqui. Vamos lá, tá valendo? Vocês estão vendo? Tô, sim. Vendo, ouvindo. Beleza. Conta aí o tempo, bota aí o celular. Bom, o negócio é o seguinte, a gente tem seis anos, estamos no sexto ano, então hoje o nosso foco é a merenda escolar das escolas públicas, a gente sabe que a merenda escolar pública é muito pobre, recebe 69 centavos em média quando uma escola particular dá 18 reais por aluno, então a gente fez essa divisão assim, a gente tem a parte educativa do projeto, a gente tem a parte política do projeto, de ativismo, e a gente tem uma parte de produção de jaca e que se mistura também com a parte de educação porque ela vai toda andando no mesmo caminho. Não tá andando. Não tá andando. Como é que faz pra andar isso? Ops, ops. Vocês estão fora da apresentação. Isso. Ah, ok. Então, essa foi a árvore mãe onde a gente começou o projeto com uma ideia, uma meta de 100% de aproveitamento dessa árvore que produz quase meia tonelada por safra. E aí a gente percebeu imediatamente que a gente precisava ativar o coletivo, que não dava pra fazer sozinho, que a jaca é a expressão material da coletividade, tem que chamar a turma pra fazer. E a ideia era de fazer um projeto autossustentável, ou seja, o que você produz desse produto, que a gente vai chamar aqui de carne de jaca, a gente vende pra poder bancar essas aulas que a gente dava pras pessoas. Aí a gente começa a pesquisar, e a gente ainda tá com essa pesquisa em curso, e descobre que a jaca, ela é parte de um projeto colonialista, de uso para alimentação dos povos escravizados que vieram trabalhar com os canaviais, os cafezais, e também a maioria dos escravos, dos povos escravizados no Brasil. E com essa pesquisa a gente começa a entender por que a gente precisa também ter um ativismo político tão forte, porque a gente percebe uma rejeição, uma discriminação em uma política pública completamente ignorante em relação ao extermínio da jaca. Todas as políticas públicas, hoje os parques nacionais, estaduais e municipais, prevêem a retirada, a remoção, porque ela é exótica. Então eu digo, eu sou exótica, você é exótico, só os índios não são exóticos, o café é exótico, o pão, o arroz, e a gente, então, a gente tem esse trabalho junto com a rede carioca, onde a gente aprende muito, a gente aprende sobre práticas orgânicas, onde a gente aprende muita coisa em relação ao apoio da rede. E a gente também começa um combate ao desperdício, um combate a jogar essas jacas todas no lixo, a gente encontra um campo fértil de trabalho dentro do campus da PUC, onde o Pedro dá aula, e a gente vê que lá eles dão um tratamento completamente absurdo. Eles, por exemplo, tiraram de nós essas lindas jaquinhas que a gente estava cuidando tão carinhosamente, com podas e anelamentos, enfim, e aí a gente milita mesmo, então, quando eles tiveram cortes de árvore, a gente chama a galera, vamos distribuir a madeira, e a gente, inclusive, valorizando a madeira da jaca, que tem uma qualidade excepcional, a gente percebe, novamente, voltando para a questão educativa, que a gente pode promover oficinas de marcenaria e escultura, que funcionam e que promovem, por exemplo, um lindo banco para um parque, como esse do Parque do Martelo, que a gente fez. e aí a gente também tem um lado de doação dos excedentes dessas jacas que não são absorvidas e a gente volta novamente para a questão da educação ambiental crítica, porque a gente percebe isso, que a educação começa em casa e, perdão, e aqui a gente tem a educação aonde a gente quer chegar, que é na escola pública. Então, a gente está dando uma oficina, uma na jaca aqui para os alunos de escola pública. Aqui tem o mapeamento, a sinalização. Alexandre, o seu microfone está aberto, querido. Então, a gente tem a oficina Mona Jaca no nosso espaço, onde a gente também percebe que a educação ambiental, aqui tem uma composteira, aqui tem a parte de agrofloresta, que ela anda junto, que a gente pode usar esse canal como um canal de educação ambiental. E mesmo as oficinas que a gente faz no nosso espaço tem sempre bolsista, né? Sim, a gente mantém a questão do bolsista. No início era gratuito, dois anos gratuito e passou a ter bolsistas. Aqui a gente está mostrando um pouco da atuação em universidades, na Nois Escola, em aulas de gastronomia, de alta gastronomia. Aqui, um trabalho de doação de castanhas para ampliação do repertório de jacas, de uso da castanha de jaca, que é pouco conhecida e usada, e muito desperdiçada. aqui a gente mostra para vocês o incrível manancial gastronômico que a jaca é capaz. E aqui as nossas necessidades. Então, a gente quer fazer, quer chegar, para chegar nas escolas, a gente precisa ter um curso virtual, a gente quer ter uma plataforma interativa, porque a gente está criando coletivos, novos coletivos de doação de jaca em vários territórios diferentes. A gente quer ter uma cartilha física para as escolas que não têm acesso à internet, a gente precisa de um plano de negócios, a gente precisa de apoio na mídia, porque não dá para nós dois fazermos tudo sozinhos, a gente precisa de maquinaria para agilizar o nosso processamento, embalagem e armazenamento, otimizar esse trabalho, que é uma fonte de renda para o projeto, e a gente precisa adequar as regras da Anvisa o nosso espaço, que está pronto, mas não está totalmente, a gente precisa de delivery, agora muito importante com a pandemia de entrega, entregadores, e a gente precisa fazer o matamento de vários territórios para que a gente possa fazer esse trabalho, enfim. E o retorno aos investidores é a educação ambiental crítica, é a oficina de beneficiamento, é a doação de jaca, é a gastronomia, é todas essas atividades que a gente oferece, inclusive os produtos oriundos oriundos do nosso trabalho. Então, esse aí é o mão na jaca. Só para fechar, eu acho que a gente pode dizer que o Reconami deu uma clareza muito grande do aspecto educacional que a gente tem, maior, e a gente tem que conseguir capitalizar um pouco essa possibilidade de fazer, organizar coletivos para fora do nosso espaço. como é que a gente faz isso? Isso é o nosso grande desafio agora. Não, fazer eu faço, a questão é que eu não sei como ganhar dinheiro com isso, a gente faz tudo ainda gratuitamente, não sei como fazer isso em uma coisa sustentável. Mas, então, esse é o ponto que a gente vai precisar também apoiar e trabalhar, porque vocês têm muito valor, vocês têm muito valor e a gente precisa mostrar que é possível, que é um negócio. está começando a acontecer agora um caso que eu estou usando como case para aprender como fazer. Aliás, com todas as coisas do projeto, a gente sempre fez isso, a gente chama os amigos, a gente faz a oficina, a gente cria um protocolo de trabalho e aprende fazendo. Então, agora, eu estou com uma pessoa que está doando jaca porque tem quatro jaqueiras e, normalmente, essas pessoas me procuram quando elas já estão caindo. Então, agora, eu estou dizendo, gente, tem que fazer um monitoramento ao longo do ano. quando chegar, começar a chegar perto, a gente vai organizar um coletivo local e aí eu estou começando a organizar esse coletivo da Taquara e, com isso, eu quero ver como é que a gente vai fazer para tornar isso um trabalho que a gente possa fazer como prestação de serviço. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer dar acessibilidade para todas as classes sociais, principalmente para a escola pública. Então, acredito que as nossas aulas possam ser pagas por uns e gratuitas para outros. por exemplo, como vencer porque estão das bolsas. Aí tem possibilidades inúmeras, de pensar equidade, de você ter uma janela de precificação, de valor, que cobre a hora de trabalho. Enfim, N possibilidades que vai desde quem tem condições de pagar mais, subsidiar, e quem tem condição de pagar financeiramente menos, mas também tem outros... Travou. 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 Saco. Estou congelada ainda? Frozen, mel. Agora voltou. Voltou no saco. Let it go. Lá vou eu. Mas, ó, vamos conversar mais para a gente poder apoiar, enfim, a gente aqui poder se apoiar melhor de como construir essa precificação aí. Lindo. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Projeto Três Graças. É a nossa última apresentação de hoje. Vai ser o Três Graças, gente, porque trilhos a Leide já me disse que não vai trazer, como também o... o... Wilker também não trouxe, então... É isso, né? Me digam se vai aparecer aí. Vai lá. Então, vamos lá. Espera aí. Vocês estão me escutando bem? Porque a minha internet está instável. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Eu vou tentar ser breve porque eu falo bastante. Eu vou falar um pouquinho de mim primeiro. Eu sou a Hayenne, mais conhecida como Hay, né, Vilma? Eu tenho uma cisma com esse nome de Três Graças por causa do mito das Três Graças. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a fundo, dei uma pesquisada. Mas esse mito, ele fala de criatividade, né? Então, eu sou uma pessoa... Talvez eu seja uma das mais novas daqui, se não há mais nova desse grupo todo. Eu tenho seis anos. Sou formada em relações internacionais e hoje eu faço design de moda. Eu tenho um brechó de mesmo nome, né? Que eu falei que eu sou cismada com esse Três Graças. E eu já trabalhei em ONG e aí eu pensei em fazer um projeto voltado para resgate da ancestralidade artesanal, né? E, ao mesmo tempo, tentar melhorar a vida mais especificamente de mulheres que moram em comunidades vulneráveis, né? Tentando... Seria essa a necessidade que eu vejo do mundo, né? Então, como proposta de valor, seria suprir essa falta de qualificação de profissionais porque, normalmente, esses processos artesanais são passados de forma muito intuitiva, né? Então, não tem um curso, uma qualificação, às vezes aprende com a mãe, com a avó, com um olhar de design, né? E desenvolvendo as capacidades locais. Eu ainda não decidi exatamente a comunidade com a qual eu vou trabalhar. Estava falando de dor, né? A Mônica... Uma da minha... Eu sou da Zona Norte, moro em Botafogo hoje, mas eu sou nascida na Vila da Penha, né? Então, eu penso em voltar para a Zona Norte esse projeto, mas eu ainda não consegui muito bem pensar nisso. Eu já trabalhei com mulheres de diversas comunidades, aqui do Dona Marta, da CDD, da Cidade de Deus, já trabalhei, enfim, com mulheres provenientes de muitos outros lugares. E aí eu pensei esse projeto ser realizado em cinco fases, onde a primeira fase seria a prospecção de clientes, né? Começando com o Lucas na última reunião extra que a gente teve, eu percebi que eu tinha dois clientes e conversando ontem com a Mel, eu percebi que eu tenho mais um cliente, que seriam grandes corporações que têm dinheiro para investir em projetos sociais. As minhas primeiríssimas clientes, obviamente, seriam as mulheres, né? E aí eu consegui definir uma persona que seria uma mulher negra, chefe de família, moradora de comunidade, com 44 anos, enfim. E o terceiro cliente seriam as empresas de moda que produzem roupa, porque não necessariamente as empresas de moda produzem roupa, elas podem ser voltadas para diversas outras coisas. Então, seria primeiro fazer essa prospecção de cliente em comunidades vulneráveis, né? Essa comunidade que eu vou focar ao meu olhar. E aí, capacitar essas mulheres para aperfeiçoamento das técnicas artesanais delas. Como que eu faria isso? Com parcerias, com cursos, né? Voltados para essas áreas mais específicas. Eu teria suporte aí na segunda fase de profissionais de serviço social, design, pedagogia, porque eu pretendo desenvolver uma metodologia específica que se comunique com essas pessoas, né? Que normalmente tem baixa escolaridade, enfim. A terceira fase é concomitante à segunda, né? Pois é, quando a gente desenvolve essa metodologia adequada para essas mulheres e que seria aplicada em ciclos futuros. A quarta fase seria a prospecção de clientes dois, né? Que seriam empresas produtoras de vestuário com quem as artesãs, depois de formadas, poderão trabalhar, sendo intermediadas por nós pelo Três Graças Projeto. E cinco, essas empresas, a gente faria intermediação, né? Então, essas mulheres que decidem trabalhar com produção conosco, continuar conosco, elas iriam produzir roupas artesanais artesanais para essas marcas que produzem roupas, né? Que estão tentando se regenerar. E aí, eu percebi algumas necessidades, né? Começando ontem com a Mel, a gente conversou sobre desmembrar essas fases, né? Para que eu consiga, entre aspas, vendê-las para diferentes clientes. E foi aí que surgiram as grandes corporações que disponibilizariam esses recursos financeiros para projetos socioambientais. Eu preciso de estratégias de marketing com foco nos diferentes segmentos de clientes que eu tenho, que são três, né? Então, assim, Facebook, Instagram, eu pensei em, talvez, vídeos para o LinkedIn, artigos para o... Vídeos para o YouTube, artigos para o LinkedIn, Medium, dependendo de onde essas marcas e empresas estejam, né? Presentes online. Desenvolvedora de site, né? E profissionais, preferencialmente mulheres, nas áreas de design, serviço social e pedagogia. E teria um investimento financeiro para a primeira turma do curso de aperfeiçoamento de artesanato, que seriam essas mulheres. Para links patrocinados em mídias sociais. E espaço físico, quando a gente chegar lá na última fase, na quarta e quinta fase do projeto. E isso serviria para abarcar escritório e salas auxiliares. Acabou? Acho que sim, mas a Flavinha, como é que está aí? É o último. É o último. Seis minutos. Já está indo para seis minutos. Tá. Plano de retorno dos investimentos seriam os resultados alcançados pelos três graças, né? Para as grandes corporações, né? Que eles precisam incentivar projetos socioambientais. E o segundo plano de retorno seria a produção do vestório com mão de obra artesanal. Então é isso, gente. Achei que eu fosse falar mais. Maravilhoso! Muito bom! Obrigada, Raiane! Lindo trabalho! Obrigada, Camila, Lu, de Renata, que estão nesse super apoio. Nossa, a gente tem uma rede linda feminina, né? Nesse nosso ecossistema do recônome, né? Cara, e homens muito cuidadosos também, né? Então com esse feminino muito aflorado também. Então, assim, uma apreciação para toda essa rede linda aqui. Que bom! Gratidão, querida! Eu vou colocar as minhas observações para você também pelo chat, tá? Gilmar, eu queria checar contigo que você... Eu estava fazendo aqui meu controle dos projetos pelo Trello e você ainda não está com o seu trelinho lá. Eu quero saber do seu trelinho. Como é que está isso? Conta para a gente. quer apresentar o projeto? Quero, mas antes de apresentar, deixa eu falar uma coisa. Eu descobri que minhas filhas estão estudando. Uma para o Enem e outra para ir embora do Brasil. E a patroa está preparando para o mestrado e o que ia fazer e atrapalhou. Eu fiquei sozinha e vou ter que arrumar, procurar aqui alguém que tenha uma ligação. Se bem que apareceu um grande paidenho. Eu arrumei um paidenho, que é o Wilker. A gente tem que conseguir conversar, né, Gilmar? Que está complicada a agenda, né? Estou percebendo que é uma agenda tumultuada. Hoje, eu estava carregando areia e pedra para dentro do quintal. A gente conversa à noite, então. Agita aí, anota a sua agenda aí. Vamos sim, vamos combinar. Mas eu quero fazer algumas, se for possível, algumas... apresentações aqui simples. Até eu falei que eu vim mais simples porque eu pude. Confesso a vocês que eu, quanto gestor de loja, sempre fui contra procrastinadores e eu virei um procrastinador. São os nossos aprendizados, meu amigo. Faz parte. Tudo bem. Vamos lá. Flavinha, ele pode começar? Pode? Pode, pode, querida. Flavinha, está contando o tempo. O projeto, ele surge de uma necessidade não só dentro da minha residência como percepção. É um projeto de uma reciclagem, porém, uma reciclagem em quatro ideias também. Porque existe a parte do orgânico onde não existe nenhum tipo de preocupação que vai ser feito com orgânico. E por morar numa comunidade, nós temos terras onde nós podemos aproveitar esse orgânico na possibilidade de adubar terra. Eis que surge da minha vida um homem chamado Wilker e gerou para mim uma outra possibilidade que é o biogás. e eu passei uma semana sonhando com a foto do Wilker no WhatsApp e criando as possibilidades desse biogás. Onde esse biogás, na realidade, ele servirá mais para a parte de energia elétrica que nós temos na comunidade uma creche que é cruxada pela Santíssima Trinidade na Rua Serrano do Vergueiro. Talvez, com isso, a gente consiga alcançar um voo mais alto. com relação aos nossos atores, nós temos aqui os moradores da comunidade que vão aprender a conviver com uma coleta seletiva e, principalmente, uma separação dos orgânicos, onde isso diminuirá, inclusive, na comunidade, a proliferação dos roedores. Isso é um caso muito sério na comunidade. e eu gostaria até que essas ideias pudessem partir da comunidade do Morro Azul para outras comunidades. Eu costumo dizer que somente quem está em cima é quem suja e quem está embaixo. Isso é de várias vertentes visuais. se você conseguir levar essa ideia para outras comunidades e para o seu entorno, nós teremos uma melhoria de qualidade de vida e uma mudança de comportamento nas outras faixas de idade. A minha ativação de rede com relação à divulgação, eu confesso para vocês que o meu sonho era um sonho de criança em querer ser jogador de futebol e, quando você cresce e chega a uma certa idade, você percebe que você pode ser um árbitro e não um jogador. Então, eu pensei uma coisa e, com decorrer da participação aqui no Recônimo e na conversa com o Vigo, eu percebi que as cores têm muito mais pernas do que o povo. Então, eu percebo que vou precisar muito mais de ajuda e que a minha ideia é muito embrionária mesmo. Então, eu vou ter que buscar mais parceiros para destrinchar essa ideia que ganhou muitas pernas, como mais uma vez eu digo, graças ao Vilker que vem trazendo alguns olhares e uma vontade de crescer mais ainda e não só melhorar o meu entorno, mas que isso possa se transformar numa forma das comunidades participarem do entorno de onde se conceituam, através dessa cota seletiva, através da dos orgânicos. O dia que a prefeitura perceber que uma coisa seletiva, inclusive com orgânicos, é benéfica, o número de vezes que ela vai atender as comunidades vai ser assim abrupto isso. Então, dentro desse projeto, eu consegui ver o projeto Frutífera, o TATIS, o Reencaixa, o Desencaixa, acho que já não foi errado, o Desencaixa, o Só Juntas, o Morrinho, o Mão na Jaca também, e o Estentação e os Três Graças. Consegui ver todos esses projetos alavancados dentro desse projeto que eu estou participando a vocês, que é da coleta seletiva que eu chamo de SUS, que é o Sistema Único, Tenta a Nós. Então, eu acredito que nós vamos conseguir através das comunidades do entorno favorecer os moradores das áreas verticalizadas. Então, eu acredito que essa semana devo estar trazendo novos parceiros, além do meu pai, o Wilker. Gente, obrigado. Desculpa. Gratidão, Gilmar. Gratidão enorme. Bom, olha só, esse projeto é lindo, Gilmar, agora a gente precisa, você precisa parar de procrastinar, então, agora, aproveitar que você está com o Wilker aí do teu lado na cola e vamos matar esse projeto no papel, vamos seguir com esse projeto no Reconna, Vi. Olha só, Gilmar, você conseguiu atualizar aquele material passado da jornada? Exatamente, esse é um dos grandes problemas que eu tenho, como eu falei para vocês, como eu estou fazendo a relação da obra, eu fico muito preso, aí quando vai chegando no final da tarde, o corpo está carregando areia e pedra, o corpo fica muito cansado e eu tenho tendência a capotar, mas tudo indica que na próxima terça-feira eu deveria estar livre, que a chuva era para terminar aqui a sábado agora, mas a chuva me atrapalhou um pouquinho, diminuiu o ritmo, acredito que até domingo eu já tenha terminado aqui a parte do... Gilmar, antes de você sair para o batente, você faz o seu dever de casa. Obrigado, eu tenho que realmente aprender a dividir as minhas horas do dia, realmente é mais uma coisa que eu tenho percebido que eu tenho errado muito, a gente está acostumado a cobrar, cobrar, cobrar e chega uma hora que você tem que se cobrar e a gente comete esse erro, mas obrigado, estamos juntos, viu Gilmar, pode contar aqui com essa ideia que essa rede aqui se apoia, você já tem um bem do